Victoire Peugeot e o sucesso, eu vou aqui abrir aspas, este francês que é um barato, diz a revista Quatro Rodas, e por dentro dizendo que ele é um imigrante que quer ser brasileiro, é isso, Renato? Com certeza, no final do ano já nós vamos ter esse carro com motor 1.0, fabricado no Brasil. Agora, esse 206 que tem aqui é o francês com motor 1.6. Motor 1.6 com 90 cavalos em três versões, versão Solé, Passion e Rally. Sucesso absoluto da Vituar Peugeot de vendas, venha conhecer o carro e traga o seu carro usado, dê compadre de pagamento, certo? Aceitamos carta de crédito, aceitamos consórcio, aceitamos tudo. Quanto tempo de garantia tem o carro, Renato? Todos os carros da Peugeot tem um ano com quilometragem ilimitada. Limitada? Ilimitada. Ilimitada? Ilimitada. Rode à vontade. Rode à vontade que nós damos garantia e com preço fixo, é a única que nós temos, a Peugeot é a única que tem preço fixo, quer dizer, até os 100 mil quilômetros você já sabe exatamente quanto você vai gastar nas revisões, revisão de 10, de 20 e a revisão do 206, a primeira revisão é só com 20 mil quilômetros. Agora, o 306 é um carro para a família, certo? É um carro para a família, é um carro a partir de R$ 26.740, é um carro, a gente chama de 306 Breck, que é um motor fantástico, motor com 106 cavalos, motor 1.8, ele já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, vem completinho esse carro. Espaço para a família a partir de R$ 26.700. Isso, a grande vantagem é o seguinte, a taxa de 1,94 para esse carro, esse carro, toda a linha 106 e 306, nós estamos fazendo uma promoção com a taxa de 1,94 pré-fixado. Ao mês? Ao mês, só isso, só isso. Então, o 106 que você tem aqui a partir de R$ 12.440. Isso, a prestação sai por R$ 400. Porque a taxa está pré-fixada a R$ 1,94. 1,94 pré-fixado. E esse carro 106, ele é um motor 1.0, ele faz 22 quilômetros com litro, esse carro, é inacreditável. Apenas 22 com litro? Apenas. O que você faz? Passa aqui, conversa com eles, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 9h às 17h e domingo das 10h às 17h. Perfeito. Rui Euclides Pacheco, 1931, tá no teu apelo, telefone? 6941-0888. Tem na Avenida Morumbi, 8.440, telefone lá, 2400-0433. E na Avenida Europa, 127, telefone lá, Renato? 883-0466. Vitor Apejou.